Hoje é dia de desafio, almoço com 10 reais para duas pessoas. Oi, eu sou a Laís. Olá pessoal, eu sou o João. E esse é o canal Tudo Nosso. Hoje é dia de desafio de almoço com 10 reais para duas pessoas. A gente já fez um vídeo desse aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá e assiste depois desse. E foi muito difícil, né? Foi um desafio muito grande. Ultimamente não está sendo nada fácil. Não está sendo nada fácil. E eu acho que a gente vai ter até de aumentar o nosso valor, viu? Mas esse de hoje ainda vai ser com 10 reais. Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Exatamente, somos guerreiros. Somos guerreiros, então hoje o desafio ainda é com 10 reais. E quem viu o outro vídeo vai ver que o almoço fica, ó... Uma delícia, almoço completo. Não é aquele prato, né? Mas pelos dias de hoje que precisamos viver em tempos mais... Econômicos? Econômicos? Mais módicos, né? Então vamos às regras. O óleo e a banha de porco podemos usar à vontade. Já o azeite e a manteiga temos que contabilizar. Sal e esses temperinhos aqui de cima, que é páprica defumada, chimichurri, pimenta calabresa e orégano, pode ser usado à vontade. Demais temperos como alho, cebola, caldo de galinha, caldo de carne, tudo isso tem que ser contabilizado. E lembrando que arroz, feijão, macarrão, farinha, que são coisas que temos aqui em casa, são pacotes maiores. A gente pode utilizar, mas nós vamos pesar e fazer o cálculo do valor deles de acordo com a quantidade utilizada. E pra esse almoço de hoje, a gente até já foi no supermercado, né, João Paulo? Já fomos e os ingredientes já estão todos aqui com a gente. Prontos. E a gente vai mostrar pra vocês o que nós vamos utilizar. Mas primeiro vamos contar qual que é o nosso cardápio. Nosso cardápio é arroz, carne de porco e o que mais, Laís? Salada de maionese com batata e cenoura e ovo. Assim, pessoal, não dá pra acrescentar muitas coisas, né? E eu vou mostrar... Até porque é 10 reais. E eu vou mostrar pra vocês a utilização quase de 100% dos nossos ingredientes. Porque com a casca das batatas, eu vou fritá-las. O João Paulo não é muito fã, mas eu particularmente gosto. E eu acho que é uma ótima opção pra aproveitar em 100% o alimento. Então, vamos pro preparo? Vamos lá, pessoal! Então, nossos ingredientes estão aqui. Temos a nossa cenoura, que foi 1,47 reais. A nossa batata, que foi 1,02 reais. A nossa carne, que foi 5,89 reais. Mas ela teve desconto. Então, vocês vão ver na notinha que eu vou colocar aqui no canto o desconto dela. Então, ela saiu por 4,80 reais. E olha, pessoal, a carne, ela representa quase 60%, hein? Isso! É a maior parte do nosso orçamento. Temos uma cabeça de alho, que custou 0,47 reais. Vai estar o preço na notinha também. 1 ovo. A dúzia do ovo estava 6,99 reais. Então, 1 ovo dá 58 centavos. E a nossa maionese, que foi 1,89 reais. Que também vamos colocar o preço que está na notinha aqui. E agora nós vamos pesar o arroz. 100 gramas de arroz. Ó, exatamente 100 gramas. Então, agora a gente vai pro preparo. E agora a gente vai pro preparo. Vocês viram aí uma parte do preparo do nosso almoço. Agora chegou aquela hora, hein? De provar pra vocês que é possível. E como deu pra ver, a gente aproveitou praticamente todos os ingredientes. Não houve praticamente nenhum desperdício, né? Exatamente. Olha aí, pessoal. A maionese, né? A salada de maionese de batata e cenoura. O ovinho, o ovinho, o arroz. As cascas de batata frita. Quem nunca fez, nunca fritou as cascas das batatas, só experimente. Que fica muito gostoso e evita o desperdício do alimento. A carne, a carne eu achei que rendeu bastante, né, João? Aprendeu bem, velho. Até falei que às vezes não precisaria nem disso tudo. Porque talvez se a gente tivesse colocado menos... Deu aí um prato bem bonito. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Dá pra fazer uma comida gostosa, com variedade e gastando pouco. A gente sabe que a realidade hoje em dia tá muito complicada, né? Cada dia a gente vai no supermercado. Eu vou no supermercado, João Paulo não acostumei. Ela só traz as contas que a gente vai analisar depois, né? Mas cada dia é um susto. Principalmente verdura, fruta, tá tudo muito caro. Então, assim, a gente fica trazendo pra tentar ajudar vocês. E até mesmo a gente mesmo também, no dia a dia, fica aí querendo fazer uma coisa mais barata, mais econômica e aproveitar o máximo dos alimentos. Inclusive, esse aqui atende aqueles pessoas que trabalham com prato feito. Isso. Dá um prato feito, faltou só o feijão que nós... Pra quem trabalha com restaurante, né? Um prato feito, dá pra ter uma ideia, ó. De repente, porque a gente coloca os valores, né? Porque se for parar pra pensar assim, um prato desse aqui foi 5 reais, menos de 5 reais, né? Isso. E apesar de como eu arrumo o arroz aqui, que parecia ser pouca quantidade... Mas rende, viu? No último vídeo, o João Paulo até falou só. Eu achei que era pouco arroz, igual eu tô comendo arroz na cama. E quanto é que ficou mesmo? Ficou em 9,77. 9 reais e 77 centavos. Ou seja, tinha alguns centavinhos aí pra colocar alguma coisa, né? Podia dar uma incrementadinha. Põe uma cebola aqui na carne, que eu sinto falta. Mas, como a gente não tinha contabilizado no início, ficou isso mesmo. Então, vamos experimentar, ver se ficou bom, João Paulo? Vamos sim. Vou experimentar. Experimentar não, porque eu até conheço a batata, porque o pessoal... A casca de batata. Mas, pessoal, vale a pena sim, tá? Ah, e a maionese até sobrou um pouco. Tanto da maionese pronta, quanto da maionese comprada. A gente usou pra misturar, a gente nem usou tudo. Então, se fosse descontar, aí dava até mais barato. Muito bom. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de desafio de almoço com 10 reais pra duas pessoas, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Conta aqui pra gente o que vocês fariam de almoço com esses 10 reais. Se vocês acham que ainda dá pra fazer. Hoje tá tudo tão caro que não tem mais jeito. Eu acho que na próxima a gente até pode aumentar um pouquinho a verba, né? É, acho que vai ter que aumentar um pouquinho aí esse orçamento. E comenta também se vocês querem outros tipos de desafio. Por exemplo, o café da manhã com 10 reais com as pessoas. Conta aí que a gente vai fazer o possível pra atender vocês. Sobremesa com 10 reais. Nossa, é uma boa, hein? Então, pessoal, ficamos por aqui com o nosso belo prato. Então, até mais aquele abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.